E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um videozinho aqui no canal, gente, quanto tempo aqui com vocês. E, gente, hoje eu vou jogar Free Fire aqui com vocês. Gente, eu vivi um pouco desconectado do Roblox, não tô jogando muito assim Roblox, mas eu não parei de jogar Roblox, tá, gente? Mas aí, eu tô continuando aqui pro canal, gente, só, tipo, eu tô, mas assim, gente, porque a vida pessoal da gente é cheia de coisas e surpresas. E é isso, gente, que hoje eu vou jogar um Free Fire. Olha como é que minha skin mudou bastante, eu tenho que mudar essa calça aqui, porque ele tá gostando um pouco aqui, gente. E não posso explanar muito, tá? Gente, eu confesso pra vocês que eu tô melhorando um pouco, gente, não muito, mas eu sinto que eu tô melhorando um pouquinho. E é assim, gente, a gente vai melhorando cada vez mais, né, de assistir vídeo, vai fazendo essas coisas, tá, a gente vai aprendendo, gente. Eu sou uma baita de iniciante, uma grande batizinha, mas deixa o like aí, se inscreva no canal e já eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, eu vou jogar aqui Gladiadores do Free Fire, eu vou jogar aqui em Doom. E é isso, gente, eu vou decolar aqui, vamos para o jogo, né, pra vocês verem o quanto eu melhorei aqui no jogo. Então, gente, eu vou escolher essa arma aqui que eu gosto bastante e essa daqui também. Não me julguem se vocês ainda não gostam, acharam assim, mas eu gosto dela. Principalmente essa daqui, gente, que é a minha preferida. Eita, meu Deus do céu, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Eita, meu Deus do céu. Meu parceiro morreu, meu parceiro morreu, eu tô cercado com dois aqui, gente, não vai dar pra mim, se eu vim, tá? Mas eu vou deixar pra próxima partida, próxima partida, gente. Porque não dá, né, gente? Dores do lado, se a sinal, a gente não dá certo. Se for um jogador bem profissional e eu não sou profissional nisso, então tem que aceitar perder, né? Mas vamos ver lá, gente Cadê meu parceiro, velho? Gente, eu tô sozinha Não, velho, não, 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 não Tive na cabeça, mas Não, velho, meu Deus, eu tô sozinha, velho Eu vou falar esse vídeo aqui, depois eu converso outro Vou ver essa parte Gente, eu tive que sair lá do outro jogo, gente Porque não dá pra me jogar sozinha, principalmente porque, gente Eu não sou uma boa jogadora de FIFA E eu já vou ficar lá sozinha com dois, gente Com duas pessoas lá, não vai dar certo, né, gente Que é problema pra quem é profissional e eu não sou Não importa, né, gente, mas vocês devem estar rindo de mim Vocês profissionais, né Gente, eu tenho que jogar com dois, gente Ou squad, porque eu não sei jogar só, tá Só se for eu e uma pessoa também só, né Mas, ai, não dá, né Será que esse cara aqui tá conectado? Porque eu não quero passar por isso sozinha, velho Ainda bem que ele tá Essa daqui eu gosto também Essa daqui não muito, mas tá bom Eita, eita, meu Deus do céu Não, velho, o que aconteceu comigo? Não, velho, porque eu tô ruim aqui, ó Mano, que merda, meu parceiro é o péssimo Já bateu que sou péssimo e tem um parceiro péssimo Vamos fazer aqui, né Vamos ter que jogar, vamos ter que acertar, né, minha gente Eu vou dar vídeo pra ele, gente Cadê ele? Meu Deus do céu, ele é o péssimo Deixa eu beber aqui pra cabeça Não, gente Eu tô muito rápida, eu sou muito rápida Eu não sei ser rápida, gente Eu sou lerda, muito lerda, muito lerda, lerda Não pode ser lerda aqui, mas como mudar, né Que azar, velho Eu fico furiosa com isso Porque eu não sei jogar, não sei Não sei jogar, não sei jogar, não Que azar, hein, velho Eu não conheço nem as armas direito Tô fazendo um... Tá de olho aqui Vou pôr um gelo aqui Não, gente Meu parceiro, meu Deus do céu Gente, depois da volta Eu vou gravar um vídeo pra vocês Porque eu já tô putz, gente Pessoal, começo de outra partida aqui, gente Eu tô muito, muito putz comigo mesmo Porque eu tô a pior jogadora do mundo, gente Tantos anos, tanto tempo treinando aqui no Fispar Eu não aprendi nada, velho Que que é isso, mano? Meu Deus, isso aí Vocês tão vendo? Eu vou andar sempre com meu parceiro aqui Ih, nem escapa, mano O filme saiu, velho O filme saiu, mano Para Não vou se achar muito, não, gente Deixa eu jogar bomba aqui dentro Essa é vergonha Eita, meu Deus Ai, boa, 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 boa Vai morrer, uu Toma, uu Também vai morrer Isso vai sair, isso vai sair Que eu vou atirar Isso Já, gente Gostei dessa partida Gostei, gente Porque eu acho que Meu Deus do céu Mas eu não vou comemorar a vitória Por quê? Porque a gente tá só no começo, né, gente Ó, meu parceiro Tô tendo uma graça Aqui, velho Ai, eu sou youtuber, cara Meu Deus do céu Ai, tá tramando, mano Meu Deus do céu Eita E meu parceiro é top, gente E meu parceiro aqui tá top Da Galáxia Mas tá ótimo demais Esse parceiro aqui, ó Eita, né, 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 né Tchau, tchau.